Fala galerinha do nosso canal! E aí como vocês estão? Hoje está um dia nublado e é um dia incrível, muito bom, para nós fazermos plantações de mudas. Gente, eu ganhei do meu amigo Emmanuel. Fala Emmanuel, e aí como é que tu tá? Conhecido também como Poiga. Olha só, ele me deu aqui essas três mudinhas de, como é o nome dessa árvore que eu já esqueci? Graviola, gente. Isso aqui é graviola. Olha que maravilha! Essa plantinha aqui, muito boa para a saúde e até suas folhas, gente. São medicinais e os seus frutos alimentam e fazem um suco incrível. Se você não conhece a graviola, que eu acho muito difícil que você não conheça, você pode colocar aí no Google. Ela é semelhante a pinha e também semelhante a temoia. Eu estou com esse vaso, esse vaso grande aqui. A gente vai encher ele de pedrinhas embaixo, depois uma areia e uma terra. Vamos fazer aí, esse lugarzinho aqui nesse vaso para termos um pé de graviola e depois plantar ele na terra. Gente, e também aqui, olha só, tem essa flor linda que eu esqueci o nome dela, mas só queria deixar ela aqui próximo de nós porque ela está muito linda, gente. Essa planta aqui, ela produz flores continuamente e ela também produz bastante semente após a flor. para murchar essa flor, ela dura um dia. Ela abre num dia e no final do dia ela já fica mais murchinha. Se você souber o nome dessa planta aí, você deixa aqui nos comentários, tá bom? Olha só essa como é bonita também. Olha como essa planta está linda, gente. Então vamos agora, eu vou agora encher o vasinho das pedrinhas e a terra e já já eu volto aqui para a gente plantar essa graviola, tá bom? Vamos lá. Então para fazer a caminha da nossa graviola, gente, começou a chover aqui, não sei como é que eu vou proteger o celular. E agora eu vou colocar até uma terra misturada assim mais com semente daqueles pezinhos ali, ó. Aquele pezinho ali, que é o chapéu de sombra. E olha como está, gente. Olha só. Encontrei até um pezinho ali de IP. Vou deixar ele aqui separado. Um pezinho de IP que estava nascendo ali. IP mirinha amarela. Bonito, né? Deixa ele separado aqui. Depois a gente coloca ele no peito do vaso. Agora eu vou colocar mais areia aqui. E olha só, gente, como é que ficou o vaso. Agora essa poção de areia aqui é essa areia de construção, gente. Essa areia é muito bom para enraizar esse tipo de planta. Uma temóia, pinha. Também é muito bom para algumas floríferas. Eu vou fazer mudinhas através destaquia, né? De galhos. Então eu vou colocar aqui, olha. Eu tenho três mudinhas. Eu vou colocar o vaso às três. Porque às vezes uma, gente, não consegue vingar, né? E aí, para a gente não correr o risco de perder o nosso futuro pezinho de gravíola aí. Estou tentando equilibrar o celular aqui. Então vocês me desculpem a estabilidade. Eu vou melhorar aqui e pronto. Eu acho que agora ficou melhor. Olha só. A gente vai fazer o seguinte aqui. Vou pegar uma mudinha, essa maior aqui. Vou colocar nessa covinha. Olha. A gente enterra até aqui, gente. Até essa parte mais clarinha aqui, já chegando perto da raiz. Senão a gente sufoca a plantinha. Olha. Vou dar uma apertada um pouquinho aqui, só para lá. E vamos fazer assim com todas as mudinhas. E aqui no cantinho, eu vou botar essa mudinha aqui de Ipermiri. Vou colocar ela aqui para não perder, né? Porque ela estava nascendo ali no chão. Olha só. Deixa ela aqui. Eu posso ser que ela conseguiu sobreviver. Bom, gente. E finalmente, olha como ficou nosso vaso. Cheio de mudinhas. De pinha. De pinha não, desculpa. De graviola, graviola. Ficou legal. Vou aproveitar aqui e mostrar a nossa rua. Olha só como está bonita a nossa rua nesse dia maravilhoso que nos fez o Senhor. Todas essas plantinhas aqui, olha, que eu plantei com muito carinho. Na frente da casa dos vizinhos. E eles permitiram. Pau Brasil. Mourta. Laranjeira. Tem um pinheiro bem alto. Eu chego lá em cima. Plantei ele bem pequenininho. Olha como ele vai alto. Olha. Tem ali, olha, uma buganville misturada com aquele buquê de noiva que varre ali, olha. Está vendo as flores brancas. E a mora, gente. Deixa eu ir mais para frente. E tem esse gatinho aqui, olha. Uma gatinha. Tem coqueiro. Está meio mus. E tem essa palmeira aqui, olha. Eu plantei também ela bem pequenininha. Lá atrás do coqueiro. E olha só. Essa jiboia. Toda se enroscando na palmeira. Ela vai lá para cima. Aqui tem um figo. Um figo. E ali tem um figo enxertado. Branquinho. Gente, aqui também tem peixe. Pois é. Geralmente o pessoal vem dar uma pescada aqui. Mas a água é um pouco. Porque se mistura ali com esgoto. Então não é recomendado. Olha lá. Rebichão. Rebichão tudo pulando. E aí galera. O que vocês acharam aí do nosso vídeo? Da... Da fruta, né? A fruta muito boa. Muito gostosa para fazer suco. E também uma fruta muito boa. Que é a graviola. Com as suas folhas medicinais. Dá para fazer um chá. Para pessoas que tem alguns problemas aí. Depois descreve aí o que você vai descobrir. Sou Gutenberg Nascimento. E essa é um pouquinho da nossa vida aqui. Na rua. Na nossa rua. Plantando nossas árvores. Deixa eu ver se tem alguma hora aqui. Para a gente dividir junto. Mas no momento não tem não. O pessoal passou e levou tudo. Tem um ali ó. Tá verde ainda. E até a próxima galerinha. Nos vemos nos próximos vídeos. Natureza Universal. Se inscreve no canal. E ative o sininho de notificações. Prá.